Olá, seja bem-vindo ao canal Sabor da Fome. Hoje vamos fazer ovo cozido no micro-ondas, estilo frito ou mexido. Primeiro vamos fazer o ovo estilo frito no micro-ondas. Vamos precisar de um ovo, uma pitada de sal, uma colher de sopa de água e uma vasilha que possa ir ao micro-ondas. Nessa vasilha já coloquei uma colher de água, estou colocando agora uma pitadinha de sal, dei uma mexidinha no sal com a água para incorporar o sal na água e vou colocar o ovo aqui dentro. É bem simples e fácil de cozinhar o ovo no micro-ondas, sem nenhuma sujeira, sem nenhuma lambança e também sem nenhuma gordura. Já coloquei o ovo aqui nessa vasilha, agora eu vou fazer um furinho na gema para que na hora que estiver cozinhando essa gema não estoure. Você usa uma faca com ponta ou um palito e faz um furinho na gema e os três furinhos também na clara. E é só levar agora ao forno de micro-ondas para que esse ovo cozinhe e fique um ovo estilo frito. Já coloquei no micro-ondas e o tempo de cozimento vai depender de como você gosta que fique o seu ovo. Se você gosta de um ovo mais molinho, você deixa um minuto. Se você gosta de um ovo mais durinho, com a gema mais durinha, você deixa um minuto, um minuto e dez ou um minuto e vinte, mais ou menos. Esse é o tempo suficiente para que o seu ovo cozinhe e fique perfeito. aqui está o ovo cozido no micro-ondas estilo frito. Eu gosto da gema mais durinha, eu deixei um minuto e vinte segundos. Foi o suficiente para que o ovo cozinhasse e ficasse nessa textura. Aqui está, olha a perfeição desse ovo. Não ficou igual um ovo frito? Olha isso, olha que perfeição de ovo. Agora é só degustar com o acompanhamento da sua preferência. Eu estou usando uma fatia de pão integral, mas se você quiser usar uma torrada, um outro acompanhamento, fica a seu gosto. Só avisando que o link desse pão que eu estou usando, está aqui nos cards ou no final do vídeo. Assim que terminar esse vídeo, corre lá e assista o vídeo do pão 100% integral. Se você quiser colocar uma colherinha de azeite de oliva, aí daí fica à vontade. O azeite de oliva vai dar mais sabor ao ovo e é saudável. Agora vamos fazer o ovo mexido no micro-ondas. É bem simples também e mais fácil ainda de fazer. Vamos precisar de dois ovos. Eu estou usando dois ovos, mas você pode usar a quantia que você desejar. Uma pitadinha de sal. O sal é opcional. Se você não gosta de ovo com sal, você não precisa colocar. E uma vasilha que seja apropriada para ir ao micro-ondas. Já quebrei os dois ovos aqui na vasilha e vou colocar a pitadinha de sal. Como eu já falei, o sal é opcional. Agora é só dar uma mexidinha e levar o seu ovo para cozinhar no micro-ondas. O tempo de cozimento também vai depender de como você gosta que fique o seu ovo. Se você quer um ovo mais molinho, aí daí você deixa menos tempo. Se você quer um ovo mais durinho, aí daí você deixa mais tempo. Primeiro eu coloquei um minuto. No ovo mexido, não precisa colocar água. É só quebrar os ovos, colocar a pitadinha de sal, mexer e levar para o micro-ondas para que ele cozinhe. Após um minuto, ele ficou nessa consistência. Daí eu dei uma mexida e coloquei mais 30 segundos. No total, deu um minuto e 30 segundos de cozimento. Assim que terminar esse vídeo, corre lá e assista o vídeo do pão 100% integral. O link está no final desse vídeo. Após um minuto e 30 segundos, ele ficou nessa consistência. Agora é só dar uma mexida e está pronto o ovo mexido de micro-ondas. Viu como é fácil de fazer? Sem nenhuma sujeira, sem nenhuma lambança e sem nenhuma gordura. Simples, prático e fácil de fazer. Se você quiser colocar uma colher de queijo ralado, daí você coloca com o ovo ainda quente para que o queijo possa derreter. Olha que delícia de ovo! Agora é só degustar com o acompanhamento da sua preferência. Se você estiver gostando desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para você receber novos vídeos. E deixe também o seu comentário aqui embaixo. Agora é só degustar com o acompanhamento da sua preferência. Olha que delícia de ovo! Um bom café da manhã ou um bom lanche. Obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo vídeo. Tchau!